O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou o abescorpos e manteve preso o irmão do influenciador Nino Abravanel. O abescorpos pediu o benefício da prisão domiciliar para Dereck Elias, irmão do influenciador conhecido como Nino Abravanel. Os dois são suspeitos de terem planejado o assassinato de um homem ocorrido em maio deste ano. De acordo com as investigações, o crime seria uma retaliação às agressões que levaram à morte do avô dos investigados. No abescorpos ao STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal porque o mesmo pedido foi negado, sem fundamentação, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro Og Fernandes destacou que o abescorpos impetrado no TJ de São Paulo ainda não teve o mérito julgado. O que houve foi apenas a negativa da liminar pelo relator do caso na segunda instância. E nesta situação, deve ser aplicada por analogia a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal que impede essa análise. Ao negar o HC, o ministro Og Fernandes citou precedentes da Corte para reforçar o entendimento de que é mais prudente aguardar o julgamento definitivo do abescorpos impetrado no Tribunal de Origem antes da intervenção do STJ.